Quando você viaja para o exterior, tem a necessidade de trocar o seu dinheiro, não é mesmo? E toda vez que o faz, participa do mercado Forex. Forex vem da palavra Foreign Exchange, ou mercado de câmbio. Bem, Forex é um pouco mais do que isso. Por exemplo, todas as empresas que realizam compras de produtos estrangeiros, necessitam de moedas estrangeiras, como nós quando estamos de férias. A diferença é que essas empresas costumam trocar grandes quantidades de dinheiro. E quando as empresas realizam grandes movimentações financeiras, há um impacto monetário, porque a demanda de moedas que eles precisam aumenta. E quando a demanda aumenta, o preço aumenta. Com toda essa troca ao redor do mundo, a taxa de câmbio constantemente muda. Por exemplo, para realizar a conversão de uma moeda para outra, temos em mente que existe um preço chamado taxa de câmbio. Assim como em todo o mercado, o preço da moeda é determinada pela lei da oferta e demanda. Se existem muitas pessoas que querem trocar euros em dólares, o preço do dólar aumentará em relação ao euro, modificando assim a taxa de câmbio. Vamos usar um exemplo de como você pode lucrar com isso. Vamos imaginar que você mora na Europa e decide viajar aos Estados Unidos. É dizer que você trocou 500 euros em dólares americanos. Com a taxa de câmbio de 1,40 dólares para cada euro, você terá 700 dólares. Digamos que você não precisou usar esse dinheiro e retorna da viagem importando os mesmos 700 dólares que não usou. Neste período, por algum motivo, a taxa de 1,40 dólares passou a ser de 1,30 dólares. Sendo assim, ao invés de ter seus 500 euros de volta, você terá 538,50 euros. Ou seja, você ganhou 38,50 euros simplesmente por segurar o seu dinheiro durante a mudança da taxa de câmbio. Essa é a essência das negociações no mercado fórex. Nós compramos uma quantidade de moedas e quando a taxa de câmbio mudar, elas mudam de volta, fazendo dinheiro ao longo do tempo. E como decidir quando comprar ou vender, exatamente as técnicas que ensinaremos em nossas aulas. Imagina se você tiver que ficar viajando e economizando o orçamento das férias, para enfim obter um lucro com a conversão favorável. Definitivamente não será um meio viável de negociação. Felizmente existe um jeito mais fácil para isso. Você poderá negociar no mercado de câmbio através de brokers, ou melhor, corretoras que oferecem serviços online. O que isso significa, é que você pode trocar moedas através da internet todos os dias, e tirar vantagens das constantes mudanças nos valores das moedas. Assim como no exemplo de quando você estava de férias, poderá comprar diferentes moedas e obter lucro quando a taxa de câmbio mudar. Negociar no mercado fórex online pode ter muitos benefícios. Você pode negociar da sua casa ou de qualquer lugar que estiver com o seu tablet ou smartphone. O mercado fórex nunca dorme, funcionando 24 horas nos 5 dias semanais, e não necessitando de grandes investimentos iniciais. Para ter uma ideia, 150 dólares é o bastante para começar a negociar. E é claro que para se ter sucesso neste mercado, é necessário adquirir conhecimentos e técnicas. E é por isso que estamos aqui, para que você desenvolva capacitação para vencer neste mercado.